Diz que um cara achou a lanterna E aí Ele falou assim O gênio Aqui Pode pedir o que você quiser que eu te dou Ele falou assim, aí eu queria aqui uma estrada Eu queria uma ponte aqui Daqui até o Japão direto Fila dupla Aí o Aí o gênio falou assim Mas vem cá Você é doido, mas eu vou fazer uma ponte daqui Até o Japão, rapaz, isso é impossível Isso aí é impossível Ele falou, ah, impossível? É Então, aí eu queria entender minha mulher O gênio olhou e falou Tu quer as placas de que cor? Nós temos dificuldade De entender as mulheres, as mulheres entenderam os maridos Por quê? Porque nós somos diferentes mesmo Deus fez mulher de um jeito e homem do outro Então a gente tem que fazer uma engenharia danada Para um compreender o outro E se ajustar Mulher bota um sapato Para se exibir Olha que bonito meu pé Homem bota para não pisar no chão Vai machucar o pé Aí o cara compra um sapato De cinquenta reais Mas ele compra uma chuteira de oitocentos reais E ele não joga nada Ele não joga nada Ele compra uma chuteira de oitocentos reais Ele chega lá No futebol Aquela chuteira Do lado escrito Messi Ele é um Perna de pau Que qualquer Qualquer que chute Tinha vergonha do pé dele Qualquer conga Qualquer bamba O pessoal mais velho sabe do que eu estou falando Qualquer bamba Meu filho Ah eu vou Para o pé de um cara Perna de pau Mas não Para isso ele compra O sapato dele não Ele compra em qualquer lugar Nós precisamos Compreender uns aos outros A partir Do invencível amor Meus amados irmãos Eu estou terminando E eu estou me lembrando de Romanos capítulo 5 Que diz assim E não somente isto Mas também gloriemo-nos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz a perseverança E a perseverança A experiência E a experiência A esperança E a esperança Não desaponta Porque o amor de Deus Está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado É a tua tribulação Que vai te fazer Chegar aonde? Na esperança Passando pela paciência Porque sem paciência Ninguém terá esperança E aí eu quero concluir Essa mensagem Lendo o versículo 38 39 Que diz assim Pois eu estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer Poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Nosso Senhor Meus amados irmãos Não tem ninguém Que possa roubar de você O que Deus planejou pra você Só você Não tem ninguém Que possa roubar Uma promessa Na sua vida Só você Acusação Maldade Família destruída Nada pode roubar O plano de Deus Sobre você E em Filipenses 4 Versículo 7 Nós lemos E a paz de Deus Que excede o entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus E a paz que excede Todo entendimento Estará sobre você Por isso Que um homem Ele perdeu A sua família No naufrágio E ao perder A sua família No naufrágio Ele foi Ao encontro Dos corpos Da sua família E enquanto Ia pra lá O Espírito Santo Falou com ele E ele escreveu Um dos mais Belos hinos Que nós já cantamos O pessoal Da velha guarda Aí Do inário cristão Que é o hino Sou feliz Com Jesus Você sabe Tocar José? Quem sabe cantar? A família morta Esse missionário No campo Tudo pra se revoltar Tudo pra dizer A Deus me esqueceu Aí ele escreveu Esse hino aí Diz assim Quem sabe? Canta aqui Se paz Com Jesus Meu Senhor Com Jesus O Senhor Com você com você Que é oores Com você Para